Olha só como está a situação na rua aqui, parecendo um lago. É rua ou é lago? Ou é o piscinão do Meireles? É impressionante. Quem está com o carro na porta de casa já trata de tirar logo. Aí ó prima, eu estou tirando o carro da rua porque sobe muito rápido. Muito rápido mesmo. Estamos no setor Gentil Meireles, aqui próximo à região de Campinas. Quem conhece aqui o bairro sabe que o setor começa ali próximo ao cemitério Parque. Ele começa lá e vem descendo. Tem a parte alta e aí tem a parte mais baixa, que vai chegando aqui próximo ao limite, com a região aqui das vilas, aqui próximo a Campinas, que é cortado pelo córrego Anicuns, que inclusive passa aqui aos fundos. Nessa parte do setor tem várias ruazinhas, chamadas Alamedas, que elas começam ali, são curtas, e acabam próximo ao córrego. Em quase todas elas tem aquelas bocas de lobo ali, ó. A gente vê ali três, por exemplo. Que suportam toda a água que vem dessa região, lá de cima, lá da perimetral, pra cá. Vem ali da região do Progresso, do Perim. Toda essa água desce, sem contar a água do córrego, que está inclusive muito raso. Vai juntando a água aí da cabeceira, de onde ele vem. E essa água toda, como vocês viram aí nas imagens, em poucos minutos de chuva, ela transborda por aqui. Olha só a quantidade de barro que fica. Ela transborda de uma forma que ela sobe ali, ó. No muro mesmo a gente consegue ver a marca comum da água. E é um problema que, pra vocês, virou um pesadelo, né? Um pesadelo. Sinceramente, não pode começar a chover que a gente já comece a entrar em pânico. Toda vez é isso. A chuva, ontem mesmo, foi a chuva de uma hora. A água já foi até lá em cima. A nossa preocupação é, há quatro anos atrás, perdemos tudo. Tudo o que tínhamos. Aí eu queria saber da prefeitura, o que pode ser feito pra nós. Ou mandar afundar o córrego, consertar a válvula que eles fizeram ali. E até hoje não dá manutenção. Nessa região aqui do Gentil Meireles, olha o tanto que é legal aqui, por exemplo. Nessas alamedas, são ruas que elas têm fim. Então seria um espaço aqui, ó, bom pra criançada ficar brincando e tudo. Porque não passam, né? Carros e tal. Só que aqui, se for brincar agora, só se for descorregar. Porque, ó, você tem que andar com cuidado aqui, pisar no barco. Se você pisar, pisar forte demais, o pé vai embora e cai mesmo, né? Isso mesmo, cai mesmo. E aí, como é que ontem, por exemplo, aquela chuva, a água sobe facilmente aqui, esse meio fio aqui, né? Isso. Aqui passou? Passou, foi até ali em cima ali, ó. Onde? Me mostra aqui. Onde que a água veio ontem? Foi até aqui, ó. Olha só, de tanto ficar aguando aqui, ó, passando água aqui, já tá só no lodo, ó, o pedaço aqui. Então a água veio até aqui? Até aí. E se tiver com visita aqui, a visita chegar e estacionar o carro aqui na porta da sua casa? Não, é difícil. Tem que tirar, porque já avisa. Você já falou, pô, tira o carro lá, senão... O gentil Meireles é antigo, tem muito tempo já. Pra vocês terem uma ideia, eu, 20 anos atrás, jogava bola aqui, ó, na iniciação esportiva aqui no Campão, com o professor Lindomar. Muita gente mora aqui há vários anos, 30, 40. Você tem quantos anos que mora aqui? 25 anos. 25 anos. Entra prefeito, sai prefeito, administração outra, e esse problema perdura? Sempre. E toda vez que a gente tem problemas, e é todo ano, a gente vai atrás pra poder ver o que é que pode fazer por a gente aqui. Só que a gente não vê resposta. Muitas vezes já vem reportagem, mostra tudo, mas até hoje nós não tivemos resposta sobre esse problema que nós temos, né?